Tive meu nome sujo, fui no Serasa, no SPC. Quando eu me levei para o advogado, ele entrou com a ação. Menos de 30 dias a gente ganhou a causa da loja. Aí tinha o cartão de crédito, que eles ficavam me mandando cobrança, sem dever nada. De novo, procurei meu advogado, ele foi excelente. No instante resolveu e eu estou livre. Sem advogado, não há justiça. Uma campanha da OAB. Amém.